Policiais apreendem cinco tijolos de maconha dentro de um ônibus na rodoviária de Campinas. Você vai ver agora que a mulher que estava com esse entorpecente estava levando uma criança de seis anos. O Tiago Santos é o repórter. Balança que eu quero ver. Essa mulher que está com um filho de seis anos no colo foi trazida para a delegacia depois que policiais receberam denúncia de que ela estava traficando drogas. Os detalhes da denúncia foram fundamentais para trazer a polícia militar até a rodoviária, exatamente naquela plataforma. Os militares do BAEP foram rápidos. Chegaram em tempo de pegar o ônibus ainda parado na plataforma. Eles perguntaram ao motorista se no veículo havia uma mulher e uma criança com as características descritas pela denúncia. O motorista confirmou e indicou o assento dos dois. E o que mais chamou a atenção é que ela usava o filho para despistar a polícia. Muito embora seja algo até cruel com a criança, submetê-la a uma situação dessa, infelizmente o crime organizado e o tráfico principalmente, não tem escrúpulos para fazer o uso de uma criança, para tentar dissuadir as equipes policiais para evitar uma abordagem. Os cinco tijolos de maconha estavam numa sacola. Questionada, a mulher confessou. Disse que veio de São José dos Campos no horário da manhã e que pegou as drogas num bairro em Campinas. A criminosa voltava para a cidade onde mora quando foi presa. Ela já confessou estar em posse da droga e que estaria recebendo a quantia de 400 reais para fazer o transporte até a cidade de São José dos Campos. Se não bastasse envolver o próprio filho, ela disse aos PMs que está grávida. Na primeira delegacia de Campinas, a conselheira tutelar foi acionada. Ela compareceu no distrito policial e o delegado determinou que a criança ficasse sob a guarda do conselho. Fernanda Vilas Boas, de 26 anos, que nunca teve passagem criminal, foi ouvida e indiciada por tráfico de drogas. Agora, a Polícia Civil busca saber a origem e para quem a droga seria entregue.